Estão a ver que boiça? Mas hoje o vídeo é revê-los tambores Estão aqui mais uma vez no meu canal Roda a vinheta pulley Hoje a vê-la eu não que estou difícil mas eu só digo se deixar o like se inscreverem no canal e é só então fora O vídeo de hoje vai ser mostrar o alvo que eu fiz de Almodóvar. Quando vamos a Almodóvar, nós fomos para Alentejo. Nós fomos para uma vila, alugámos uma casa em Almodóvar. Aqui está escrito Almodóvar, que a gente veio para Almodóvar. E quando eu, nas minhas férias, no verão, já passaram, mas vamos ter outras daqui a pouco. Que eu vou mostrar aqui, como o alvo que a gente mandou fazer fotografias que a gente tirou Almodóvar. Então bora. Agora eu vou começar abrindo, abrindo em duas partes brancas. E depois aqui tem um poema que eu não vou ler. Deixei na descrição. Almodóvar, Portugal. Almodóvar, Portugal. Só para ter um pequeno. Almodóvar, 2017. Um de Agosto de 2020. A gente foi em Agosto. Aqui é um comer que os meus pais comeram. E aqui é uma... Quando a gente estava a andar, encontramos isto muito antigo. Com umas pinturas na parede. E a gente gostou muito. Eu não sei se eu posso te mostrar as outras pessoas aqui no vídeo. Por isso eu vou tapar a cara. Vou só mostrar uma fotografia minha. Eu vou tapar a cara aqui de um senhor que tá aqui. Porque eu não posso mostrar a cara dele. Porque eu me falta de respeito. Eu não gostei muito daquela fotografia ali. Eu vou tapar a cara deste senhor porque não posso mostrar. Porque eu não conheço. E agora aqui do outro... Agora aqui do outro lado. Temos outras fotografias. Aqui. Eu vou mostrar tudo porque o senhor deu uma autorização. Vamos ver este senhor aqui. Aqui é uma porta de uma praça. Aqui é uma pintura. E aqui sou eu. Sou eu. Sou eu. Com o tablet nas pernas. Bem, aqui foi algo que eu estou aqui. Estas fotografias fui eu que tirei. Estas aqui fui eu que tirei. Aqui a minha mãe. Esta aqui foi eu que tirei. Aqui a minha mãe. Estou ali. Estou ali. Aqui a minha mãe. Aqui foi 2 de agosto. Aqui sou eu novamente. De biquíni. De fazer banho. Aqui sou eu. Aqui sou eu. Não sei se posso mostrar as caras das minhas tias. Ah, vou mostrar. Estas também elas deixam. Minha mãe, minhas tias. Aqui. A piscina. 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 Deixa eu ver. Aqui eu. A minha mãe. O meu primo olho. O João. A Nanda. Minha tia Nanda. E o Oriente. 3 de agosto. O meu pai. O João. Estão a fazer aquilo. Tínhamos que comer carne assada. Aqui o meu pai. Ele é a minha irmã. Aqui o meu irmão. Aqui é todas as minhas tias. E as mulheres por aqui. E aqui o meu pai. Deixou queimar o pau. Hummm. 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 Isto foi um restaurante que a gente foi comer. Aqui a parte do restaurante. Que a gente foi comer. Logo onde a gente chegou. E depois temos aqui outra pintura na parede. E aqui várias igrejas. Essas coisas. Em casa onde a gente ficou. Claro. Tinha assim um campo. E aí os meninos. O Lourenço. Está aqui. E mesmo tal, a equita